Na BR-116, só que no Vale do Mucuri, outro grave acedente foi registrado. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas numa batida entre um carro e um ônibus. O caso foi registrado na região conhecida como Serra do Honório. Fantoni Peço e Vitor Cui estiveram no local. O ônibus ficou com a frente destruída. Por pouco, o coletivo não despencou na ribanceira. Do outro lado da BR-116, o carro também teve a frente danificada. Nesse veículo, viajava uma família. Em função da batida frontal, o motor do veículo foi arrancado e atirado a cerca de 50 metros do ponto de contato entre o automóvel e o ônibus. Os bombeiros resgataram as vítimas que foram atendidas pelo SAMU. Quando chegamos ao local, o SAMU já tinha chegado primeiramente e já começou o atendimento às vítimas. A nossa guarnição atuou no sentido de que uma das vítimas estava presa, ainda com vida. Aí a guarnição realizou o resgate. Logo em seguida, a vítima foi conduzida pelo SAMU, junto com as outras, junto com as demais. E tivemos um óbito, uma vítima fatal. E aguardamos a chegada da perícia para fazer a retirada também. O ônibus transportava 30 pessoas. Não houve feridos. Este passageiro disse ter escutado um barulho. Em seguida, o ônibus parou no sentido contrário do acostamento. Quando eu desci, já desci com aquela porta amassada. Você entendeu? Aí o que acontece? Eu desci, fui direto ali. Os pessoal que estavam ali, as vítimas, né? Entendeu? Este outro passageiro ajudou a sinalizar a pista após a batida e auxiliou no socorro às vítimas do carro. Um susto, só havia pancadazinha. Aí quando eu me assustei que eu levantei, aí já vi já o significado do ônibus. Já vi o carro pequeno, que foi um gozinho branco lá embaixo na revanceira. E já desci, já comecei a arrancar um desgalho de mato para sinalizar mais para frente lá, para não acusar mais acidentes. Já fui lá em cima na pista sentido, o outro ao contrário. Já joguei todos os garranchos lá. Pedaços do carro e do ônibus ficaram espalhados. Após o trabalho da perícia da Polícia Civil, o corpo de Hélio Antônio Souza, de 41 anos, foi removido ao IML de Teoflotone. De acordo com levantamentos da Polícia Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das seis da manhã. A família que viajava no automóvel saiu de Vitória da Conquista com destino a São Paulo. E neste ponto da BR-116, o motorista bateu de frente com o ônibus que fazia o sentido contrário de São Paulo para Vitória da Conquista. O motor do veículo foi arremessado a 50 metros do ponto de colisão. Estão sendo feitos levantamentos aqui. É um acidente bastante complexo, foi grave. Trata-se de uma colisão frontal, como estão sabendo aí, envolvendo um ônibus e um automóvel. Nesse ônibus haviam 33 pessoas, o motorista mais 32 passageiros. Ninguém se feriu no ônibus. E no automóvel que estava vindo do Nordeste, provavelmente com destino ao São Paulo, haviam cinco pessoas, o motorista mais quatro passageiros. Desse carro, um faleceu no local. Infelizmente, o passageiro que ocupava o banco dianteiro faleceu no local. As outras quatro pessoas foram encaminhadas para o hospital de Teoflotone. E, a princípio, duas dessas pessoas de lesões graves e duas de lesões leves. As condições do asfalto e do clima eram favoráveis ao tráfego na hora do acidente. Acidentes aqui não são comuns, segundo o policial rodoviário. Pelos vestígios deixados aqui no acidente, tudo leva a crer que o automóvel invadiu a contramão. Mas ainda não se sabe, não se apurou o que motivou, o que causou esse motorista estar transitando na contramão. Mas ainda não se sabe, não se sabe, não se sabe, não se sabe, não se sabe.